Música Amém 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 Oh glória a Deus O povo que é vindo diz amém Amém Pessoal Hoje é um grande dia né Vocês sabem porque Hoje é um grande dia Porque hoje A pedra foi removida A pedra foi removida Parece que ele tem A pedra foi removida A pedra foi removida Amém A palavra de Deus diz o seguinte Mas ele não está aqui Já foi ressuscitado Tinha Como ele tinha vindo Veio Vem no lugar onde ele foi posto Jesus não está lá mais Jesus vive no nosso meio Amém Ele habita em você Amém Vamos ficar aqui perto Vamos dar início ao nosso grupo De celebração Um grupo De celebração A ressurreição de Cristo A vida de Cristo A vida que nos deu vida Ou a morte que nos deu vida Amém Amém E vida em abundância Vida Jesus para nós falarmos Que o Senhor está vivo Pai venha do nosso meio Nesta noite Visita o nosso coração Remove as pedras Senhor Jesus Que vem dando Pai do Senhor A nossa intercessão O nosso reino Que está em diante do Senhor E se aproximar ao Senhor Pai remove as pedras Amém Amém Glória a Deus Ele vive Amém Você pode levantar E dizer Ele vive Ele vive Ele vem Ele vem E eu sou Eu sou Bem-aventurado Bem-aventurado Por todas as coisas Que Ele me prometeu Amém Você pode aplaudir Você pode Para cuidar 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 Abreus Amém Que te louva Cujo coração Que está Amém Aleluia Amém. 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 Eu não sabia Para que jamais me tenha despedido Amém? Vamos declarar E vamos pedir Que ele fez o sábado Essa noite Para que possamos que ele esteja Ele está aqui Aquele ser abrido Que é o coração Que ele tem que ir bem Que ele vai acumular Fecha os olhos nessa hora Vamos declarar Que ele fez o fogo no norte E a água no deserto Respiro de vida Para os nossos tempos Senhor, te pedimos Se mola aqui, oh pra mim Eu não vou a defesa Eu não vou de inimigo É teu alimento Tu és o convivo Senhor, te pedimos Se mola aqui, oh pra mim Santo Espírito Vem a poder 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 Santo Espírito Exato o que me cura Minha desesperança Em ti Eu não vou de inimigo Eu não vou de inimigo Eu não vou de inimigo Santo Espírito Venha a poder Santo Espírito Venha a poder Santo Espírito Venha a poder Santo Espírito Venha a nos ver Se nós queremos Se nós queremos Teu mal é O mal é Israel Se nós queremos Santo Espírito Se nós queremos Se nós queremos Teu poder Tudo pode fazer Se nós queremos Santo Espírito Venha a nos ver 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 Venha a nos ver Santo Espírito Venha a nos ver Venha a nos ver Santo Espírito Venha a nos ver Santo Espírito Venha a nos ver E o Senhor é E o Senhor é E o Senhor é E nós temos E nós temos Teu poder E o Senhor é E nós temos Nada é que E o Senhor é E nós temos E nós temos Teu poder Não pode Saber E nós temos O Senhor é 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 Quando é silêncio, venha morrer Ele está vindo Ele está vindo Amém. 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 E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Todo poderoso E ela e ele adivin Só igreja, só igreja Tua criação eu canto Contou e só tem que ter És tudo pra mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Todo poderoso E ela e ele adivin Com a tiação eu canto Louvores ao reino seu És tudo pra mim E eu te adorarei Aqui O que eu te adorarei Te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Então a gente vai me fazer Você vai adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Então a gente vai adorarei Comência a adorareira Comência a adorarei Em uma palavra O que é o Senhor Ele adorarei Agora Adoro, 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 adoro ele, adoro, adoro nosso Senhor, Vodam aturirar a nossa canção com uma varia, Diga, indigo, salto, adoro, 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 Nós temos um conflito de cantinhos. Deixa só os instrumentos Só os instrumentos adorando a Deus Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora Amandara, 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 Amandara Amandara, Amandara, Amandara Nesta noite o Espírito Santo nos vamos aqui Para falar contigo como já começou a falar Amandara, Amandara, Amandara Mas Ele vai continuar para você Você que teve decepções Mas Ele vai mostrar para você, Ele vai falar contigo Que tudo o que aconteceu, o que está acontecendo É plano de Deus para a tua vida É proposto de Deus para o teu ensino Abre o teu coração Então, esse é o arco do céu nesta noite Por isso o Espírito Santo está deixando lá Para trabalhar, para curar, para sanar, para restaurar O que é a minha intenção Amandara, Amandara, Amandara Amandara, Amandara Amandara, Amandara Amandara, Amandara Amandara, Amandara Pode tocar! Pode, pode! Eu só vou, eu só vou, eu só vou Eu te makei a vida de Deus É tudo para ti A C.M.G. é a morazinha Amém Glória a Deus O ministério infantil já subiu As crianças subiram Os adolescentes vão sair Saindo Deus abençoe você Obrigado o ministério de doutor Deus abençoe E eu quero fazer um improviso aqui, tá? Não é tamanho Eduardo, você tem aquele vídeo Você pode fazer um vídeo assim Domingo Ovo de Páscoa Quantos comeram ovo de Páscoa aí? Ovo de coelho Ovo de chocolate Que bom, Deus abençoe Vai ter que ir para a academia depois Mas é muito bom Eu só queria passar um vídeo aqui Hoje eu não vou falar 100% sobre Páscoa Não Eu vou dar uma pincelada só Eu quero falar de algo que Deus tem incomodado no meu coração Constantemente nesses últimos dias E eu recebi muitos vídeos E um deles é esse aí Dois minutos e quinze segundos É um vídeo que fala Desse momento que nós estamos vivendo hoje Por gentileza Eu queria que você Prestasse atenção nesse vídeo Enquanto terminar Quantos aqui conhecem Deus enviou? É lá do Perno Geraldo É? É lá do Cachangô O pessoal do Cachangô tá aí Quantos aqui eram do Deus Deus enviou? Tá aí, tá vendo? Isso aí Solta por favor Eduardo Tá aí, senhor? Tchau 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 Amém. Amém. Ele está aqui. Aleluia. Não há exceções. Nem palavras perdidas. Em todos os momentos. Em todos os lugares. Ele está aqui. Aleluia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso. Por esse motivo nós estamos aqui nessa noite. Eu queria que você desligasse o barco. Você está aqui nesse domingo. Nós estamos aqui. Porque Ele vive. Porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou. Você não tem que temer a morte. Um dia todos nós vamos encontrá-la. Se o Senhor não vier. Mas muitas vezes nós tememos. Nós tememos muito. Mas Jesus. Ao terceiro dia. Aquela pedra não pôde ser curada. Era uma pedra. Pesada. Tinha que ser muitos homens. Para conseguir envolvê-la. Só que o poder do Senhor. Ele está acima de qualquer limitação. Por isso nessa noite. Por isso nessa noite. Eu quero dizer para você. Quem comeu. Um ovo de chocolate. Que bom. Graças a Deus. Mas saiba que essa noite. Não é noite de chocolate. Nem noite de poeiro. Mas é noite de cordeiro. Cordeiro que morreu na cruz. Por mim e por você. É noite de cordeiro. E se ele vive. Você pode crer no amanhã. Se ele vive. A semana que vem. Amanhã. Não vai ser difícil. Se ele vive. Você vai vencer também. Se ele vive. Você também vai ressuscitar um dia com Cristo. Se ele vive. Você pode passar pelas dificuldades. Se ele vive. Você também vive. E você tem vida e vida. E abundância. E nós vamos cantar agora. O homem é nacional. Sentado. O jeito que você está. Eu queria que você cantasse com o seu Espírito. Nessa noite. Deus enviou seu Filho amado para correr em meu lugar. Deus morreu. Ele morreu. Mas ressurgiu. E vivo bom. O Pai está. Porque ele vive, posso ver o amanhã Porque ele vive, o tempo não há Mas eu pensei, eu sei A minha vida está nas mãos do meu Jesus Ele não está Porque ele vive, posso ver o amanhã Porque ele vive, o tempo não há Mas eu pensei, eu sei A minha vida está nas mãos do meu Jesus Que ele vive, o tempo não há Passado dificuldade, tripulação, angústia, tentação, provação Fala pra mim, levada a mão Porque ele está passando pra vocês A gente crente é um negócio doido A gente mascara no domingo A gente coloca no arroz, estica o cabelo, faz o cheiro Coloca no teto e na água Alguns tem umas gravadas brilhosas, irmão Só lá, ó É, 3D, como é que fala? Raivando, como é que é que é esse negócio? É um negócio assim, de outra É, dimensão É isso E a gente vem domingo e canta e pula E faz mais o quê? Na segunda-feira Mas é o mesmo crente que estava domingo na igreja? É o mesmo? É o mesmo que pulou, cantou, adorou? É o mesmo? Porque ele vive Amanhã você tem que estar de pé Amém? Cabeça erguida Pega pra fora Barriga pra dentro E vamos embora Amanhã é um novo dia E você tem que estar de pé E eu quero falar hoje sobre o propósito das crises Por que você passa por crise? Por que você passa por preocupação? Por que nós passamos por essas questões todas? Então você fala assim Não tinha que ser um novo Mas é isso aí, ó Provação, tribulação, angústia, depressão, opressão Tudo que tem são Nós vamos falar hoje Pra você saber que tudo isso tem importância na sua vida espiritual E o nosso Deus é poderoso E pra tanto eu quero que você abra comigo A sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 4 Tiago, José, pastor Você fica bem nas pernas aqui hoje Eu vou pegar você Chega 1, 2, 3, 4 Vamos lá juntos A versão E depois nós vamos ler Detonando o livro 10, 11 Vai ser no segundo tempo Nós temos aí a versão ali bem Você conseguiu? Detonado Beleza? Você pode soltar pra gente Com gentileza Versículo 2 Por favor Você pode ser comigo e dizer assim Meus irmãos Considerem motivo de grande alegria O fato de vocês passarem Por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança Deve ter ação completa A fim de que vocês Sejam maduros Íntegros Sem lhes faltar coisa alguma Essa é a versão ele veio Eu tenho outra versão aqui também Diz assim ó Ele diz assim Pois sabe que a prova Da vossa fé Produz perseverança A perseverança Deve ter ação completa E o fim de que vocês Sejam maduros E íntegros Sem que lhes falte alguma coisa Em Tiago 1, 12 Que não está lá Mas você pode dizer comigo e dizer assim Feliz é o homem Feliz é o homem Que persevera Na provação Porque depois de ser provado Receberá A coroa da vida Que Deus prometeu Aqueles Que Ele o ama Não diz para o seu irmão assim Fica alegre Se a casinha caiu Fica triste não Pelo amor de Deus Uma vez eu vi um testemunho E esse testemunho Marcou meu coração Um pastor Ele estava entrevistando Edméia Williams Edméia Williams É uma pastora Que mora no Rio de Janeiro No Morro Santa Marta Ela tem um trabalho Com mulher Com crianças Lá naquele morro Ela faz um trabalho Fantástico Naquele lugar E ela estava Naquele morro Já por muito tempo Naquele ambiente E lá no Rio de Janeiro Você já sabe Como é Começa a provejar As cores Começam a cair E na região Que ela estava Ali A casa dela Que chama Casa de Marta e Maria Foi uma região Que naquele período Choveu muito Bastante E começou Aquela chuva Lá no Rio de Janeiro E a chuva Intensificou Por muitos dias De repente Ligaram para ela Pastor Edméia Corre para o morro E ela chegou No morro Quando ela chegou No morro O barraco dela Que era um barraco Enorme Onde fazia Alimentação Refeição das crianças Ensinava Ministrava a palavra Estava tudo derrubado A imprensa Estava naquele ambiente Passando por cima Das tábuas Por cima dos destroços Andando para lá E anunciando O que tinha acontecido Naquela região Ela foi para o meio Daquele túnel Daquele tumulto E começou a chorar Deus Como o Senhor Faz isso comigo Eu sou tua serva Eu sou tua filha Nós estamos com um projeto Social maravilhoso aqui E isso agora acontece E ela tá chorando Quando ela tá chorando Deus falou pra ela assim Na minha versão É assim Olha o chão Deus disse pra ela Você não tem pedido Um prédio Com três andares Ela disse sim Chegou no prédio Com três andares Aí Deus disse assim Pois é Pra eu construir Um prédio De três andares Eu tenho que derrubar O barraco Então escute Se Deus Derrubar o seu barraco Pode ter certeza Um prédio novo Tá surgindo Algo novo Trago a você Mas às vezes A gente crua Numa tábua E fica chorando Chorando e cantando Ai 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 E agora E agora José Não E agora Jesus Porque é só ele Que derrubou É ele que vai construir E às vezes A gente não entende Isso E eu quero falar Um pouquinho Dessas questões Queridos Porque o projeto De Deus É que você cresça A palavra É como diz É o projeto De Deus É que eu cresça Que eu multiplique Que a minha tenda Se esmenda Que a minha família Madureça Que o meu Cristianismo De fato Seja vida E vive É no máximo É isso O propósito De Deus É esse Queridos De Deus Fazer algo Novo Conosco Mas pra isso Deus mexe Com a gente E Deus Às vezes Agita A nossa vida Um dia Estava em casa Alguém me mandou Uma mensagem Assim com uma pregação Falando Assista essa pregação A pregação Chamada Não morra no ninho Pra quem Eu assisti Aquele negócio Eu surtei Depois que eu assisti A palavra Eu fiquei Agosteada Que eu falei Meu Deus Eu estou Morrendo no ninho E naquele dia Aquela palavra Fez uma mudança Extraordinária Na minha vida E o texto De Deuteronômio Capítulo 32 Versículo 10 Versículo 11 Por gentileza Joga ali pra mim Ele vai falar De uma crise Depois é que eu digo Assim Achou-se Numa terra deserta Num ergo solitário Cheio de uivos Você sabe o que é isso? Solitário No deserto Você está assim Uuuu Partiu o negócio assim? Os lobos assim Do lado do feio Você sabe o que o ovo faz? Cercou Instruiu Diga assim Cercou Cercou Guardou Com a menina Dos seus olhos É isso que Deus faz Quando você está No deserto Numa área seca Num lugar onde você Não tem provisão nenhuma Sabe o que Deus faz? Diga assim Deus me cerca Deus me instrui Deus me guarda Com a menina Dos seus olhos O que que é a menina Dos olhos? Tenta colocar o dedo No seu olho Ou alguém Você vai fechar Imediatamente Para que o seu olho Senda protegido Da mesma forma Deus faz isso Com a gente Quando alguém Vai te tocar Deus fala Para Não vai tocar Devagarinho Só que isso É por um tempo E aí ele usa Nessa mensagem Ele usa Uma imagem Da águia Porque no próximo versículo Você pode olhar O 11 O 11 diz assim Como a águia Você pode dizer Como a águia Desperta a sua linhada Desperta a sua linhada A gente não tem águia Aqui no estado de Goiás Mas se você for olhar Um filme sim Você vai entender Como é que a águia faz? A águia começa a buscar Gravetos Pedaços de ossos Pedaços de espinhos E sobra muito alto No penhasco E lá na ponta Ela começa a fazer um ninho E ela vai colocar Esses gravetos Esses pedaços de pau Esses pedaços de ossos Que ela acha Esses espinhos ali E depois que o ninho Aparentemente Aquela arquitetura está pronta Ela começa a colocar Uma plumagem lá dentro Ela busca um capinho Ela busca apenas O que ela encontra E vai acolchoando Aquilo ali Aquilo fica acolchoado Sabe aquele colchão Que você tem? Pena de pato Como é que é o nome da cara Aquele colchão? De ganso? É, pato não é? É ganso? É mais ou menos assim Ele faz aquele colchão maravilhoso Ela põe seus olhos Choca os seus filhotes E deixa os menininhos lá dentro E os menininhos vão ficando lá dentro Cercado Cuidado Amado Com uma menina nos olhos Mas chega um dia Que os meninos têm que voar Por que os meninos têm que voar? Porque as asas delas crescem Aí não cabe mais dormir Aí a mãezinha fala pra eles Vamos lá meus filhos Tá, tá, tá Eles dão a mamãe Fique tranquila Ele diz Ela tá no almoço Desperde A mamãezinha vem E ativa lá A boquinha aberta E a mamãezinha coloca a comida Seis da tarde A boquinha aberta A mamãezinha traz comida Vai colocando Mas chega uma hora Que ela começa a ver o seguinte Ela entra no ninho E ela surta Ela começa a arrancar as penas As plumas E vai arrancando E as agazinhas ficam olhando pra mãe Falando meu Deus Pirou Pirou a cabeção E aí as agazinhas Que ficavam lá sentadinhas Deitadinhas Na hora que vai sentar O espetou Aí ela vai encostar O espetou E ela vai ficando Sem jeito Sem jeito Sem jeito E a mãe Faz o que da linhada Faz isso aí meu filho Faz isso aí meu filho Diga assim Diga assim Como a águia Desperta a sua linhada Desperta a sua linhada Pove sobre os seus filhotes Os filhos E estende as suas asas Põe-os E leve sobre as suas asas O que que é isso? Quando eles não querem sair mesmo Sabe o que que ela faz? Ela mete o pé Pega os menininhos lá de cima E faz assim Voando e quer Solta o bichinho E o bichinho nunca voou Nunca sobe O que é que ela traz as asinhas E começa a brigar Perto do lado Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas quando a águia Vai chegando no fim Ela vai estende as asas Passa embaixo Pega e leva de novo De novo Leva os meninos de novo E nesse processo Vai várias vezes Várias vezes Por que isso? Porque o linho É pequeno O ambiente é apertado E o projeto de Deus É o crescimento Não é que você fique no ninho Todo dia recebendo Alimentação da sua boca Solina feia Não Deus quer dizer pra você É o seguinte Por um tempo você vai ser cuidado Por um tempo você vai ser alimentado Mas depois Vai começar fogo Começar espinho Vai vir uma agitação No seu ninho Porque o ninho nosso querido É de lá Que nós levamos tudo pra vida Ele fala que Através Dos gatos do ninho É que você vê o mundo Se o pai brigava muito A tendência da águia Assim é brigar também O pai mexia com o dinheiro De um jeito X A águia assim Também vai mexer Do mesmo jeito Só que queridos Deus está preocupado Deus está interessado Em que você preserve Sim Essa estrutura Mas que você Não fique nessa estrutura Que você cresça Que você esclama Que você Devoe altos Que você dá pra outros níveis Amém Por isso Deus Começa a voltar Na nossa vida Crises Você pode sempre pedir assim Glória a Deus Glória a Deus Vem das crises Glória a Deus Eu estou glória a Deus Pastor José Que você está aqui Eu queria ver Que a missão Sua esposa Você pode me ajudar Eu pedi O Evim Meu bispo Evim liberou É de Deus Esse menino Sempre fez parte Da minha vida É Está crescendo o quê? Sabe aquela saga Que está dentro do ninho Sentada E falou Mãe se vai derrubar Do ninho É hoje que você cai Do ninho Claro Mas as aças Vai te pegar embaixo Porque Deus Quer te levar Às mãos mais altos E o primeiro texto Eu quero falar De três De três personagens Aqui E um é um grupo O livro do Éxodo Capítulo Quando você vai ler Bem no início Do Êxodo Um dia Pois é Ele está no deserto Ele está sem rumo Ele está perdido Ele tinha caído Do ninho Era uma águiazinha Moisés Era uma águiazinha Ele estava naquele deserto Mas Deus Vem encontrá-lo E quando Deus Chega para ele Deus diz Moisés Eu tenho ouvido O clamor Do meu povo O meu povo Tem gemido O meu povo Tem sido escravizado E eu vou Levantar você Para tirar Os de lá Ele falou O que? Vai tirar quem? Você vai tirar Os Mas como eu vou tirar Se eu não passo De uma criança Talvez você esteja aqui Nessa noite Dizendo assim Eu não passo De uma criança Talvez você esteja dizendo Assim Eu não sei falar Eu não sei argumentar Eu não sei fazer isso Que Deus tem falado Comigo Mas escute Quando a missão É de Deus Ele vai atafiar você Para esse encontro Para esse propósito E Moisés resolve Ir para esse propósito Ele vai Mesmo tremendo Mesmo não sabendo falar Ele vai em busca Desse propósito Ele quer Ele é uma águia Mas por enquanto Ele está parecendo Uma galinha E para se tornar Uma águia Tem que Fortalecer Suas asas As asas São fortalecidas Na verdade Na situação E Deus olhou E Deus viu o povo Dentro daquele jeito Aquele povo Quando eles entraram No Egito Eles entraram No Egito Não como escravos Eles entraram Como filhos Como príncipes Eles entraram 75 pessoas Através de José Mas o faraó Esqueceu-se de José E começou a opressão Sobre o povo de Deus E a opressão Durou 430 anos Mas quando você vai Leger nesse capítulo 15 Aquela opressão Era para ter Durado 400 anos Mas passou Foi para 430 Tem coisas na sua vida Que tem um período Determinado por Deus Mas a fé está se estendendo Sabe por que está se estendendo? Porque você ainda não acordou Você ainda não abriu os olhos No tempo de Deus Na sua vida Deus está dizendo para você Eu tenho um tempo novo Para você Eu tenho um nível novo Para você Eles estão mais escravos De que jeito? Amassando barro Dia e noite Nascia uma geração E perguntava O que é o seu pai? Meu pai? Meu pai é um escravo Quem foi seu avô? Você é o meu avô? Meu avô foi um escravo E você agora quem é? Só escravo O que você faz na vida? Eu amassar o barro Todos os dias A geração de Israel Está naquela terra Com a Eugico Amassando barro Amassando barro Todos os dias E Deus está lá Amando para ela Dizendo Eu não criei vocês Para amassarem barros Eu criei vocês Para uma terra Que manda leite e mel Eu criei vocês Para ser príncipe Para adquirir Uma herança Que é a nossa Mas às vezes Nós estamos amassando barro Todos os dias Mas sabe o que Deus vai fazer? Deus vai enviar Uma crise Para tirar você Da escravidão Deus vai enviar Uma crise Para tirar você Da minha espécie A mim também Quando eu falo com você Eu estou no centro de mim também E chega no capítulo 12 Do mesmo Versículo 1 Aí Você pode dizer comigo Que assim E falou o Senhor da Moisés E a Arão Na terra do Egito Dizendo Esse mês Você será O princípio dos meses Escute Israel está vivendo Um ano de Nissan O que é um ano de Nissan É aproximadamente Nosso calendário Mais só Abril O ano já tinha começado Mas Deus está dizendo Para eles agora Vai começar Uma fase nova Na sua vida Vai começar Um tempo novo Vocês vão aprender Contar Vocês vão aprender Contar Vocês vão aprender Contar A partir de agora Não mais vai contar Nesse calendário antigo Vai ouvir um novo tempo E Deus disse Para eles Esta noite Vai haver libertação Da vida de vocês Esta noite Algo novo Vai acontecer E Deus fala Com eles assim Vocês vão Pegar o cordeiro De um ano Você pode dizer Com a medida De um ano Sem defeito Sem defeito E vai guardar Até o décimo quarto dia Deus Para que é isso? Ele disse Vai vir uma praga No Egito E essa praga Vai matar Todos os primogênitos Dos homens Dos animais De todos E aquele cordeiro Não era guardado Era um cordeiro De um ano Era um cordeiro novo Era um cordeiro macho Que representava A humanidade E Deus disse Para nós Fala para eles Assim ó O cordeiro É para uma família Você pode dizer Com a medida Que assim O cordeiro É para a família Então o cordeiro Jesus Cristo É para a sua família Também E Jesus disse Para eles Deus disse E a eles O seguinte Vocês vão pegar Esconder Vocês vão matar De que forma? Vai cortar A artéria Dentro do pescoço Vai colhendo Sangue Numa barzinha Vai levar Esse sangue E vai passando Os umbrais Da porta Ou do seu portal Da sua casa Vai reunir Toda a família Vai sentar Numa mesa Na remota Numa mesa E vão comer Esse cordeiro Esse cordeiro Não pode se comer Cru Diga com ele Diga assim Ele tem que ser comido Assado No fogo E assim Assava aquele cordeiro Abria ele no meio Colocava umas estacas Dentro dele E punha ele em cima Do fogo Quando assava Aquele cordeiro Eles traziam Na mesa Colocava essas amagas Você pode ser Diga assim Essas amagas Pão sem fermento Que bom Você quer ver Tá vendo esse pãozinho Pequenininho É esse que o William faz Esse pão não tem fermento Né, Sérgio? Esse outro Esse outro Gordinho Aqui Fofinho É cheio De fermento Mas aquele lá Você pode falar Que pão Lulio Nesse que não tem gosto Esse é o pão Certo É o pão Sem fermento Ele fala Da não Contaminação Eles tinham que comer Aquelas ervas amagas Aquelas ervas Quantos aqui gostam De Geroba Ou Gerioba Sei lá Quantos gostam De Giló Por aí É esse caminho Aí Era uma erva amaga Pra que eles tinham Era uma erva amaga Era pra lembrar O amargo Da escravidão Do Egito Deus estava dizendo Se vocês vão comer Essas ervas Nesta noite E vão lembrar Que amargo A escravidão Mas hoje é noite Será a última noite De escravidão De vocês Porque vocês vão comer Do cordeiro Ele sentava na mesa E eles comiam O cordeiro Porque aquilo que você come Começa a fazer parte de você Queridos O exangelo O cristianismo Não dá pra se viver Na força do braço O cristianismo Se vive Quando você mistura Com Deus Todo-Poderoso Quando você envolve Com Cristo Jesus Com o seu sacrifício Quando você acredita Que ele morreu Por você E ele deu A última gota De sangue E do covalho Por ti Ele foi pro fogo Mas que fogo Consciente que Jesus foi Tudo isso Apontava pra Jesus Jesus é o cordeiro Quando ele vai batizar Ele chega na fila Dos pecadores João Batista Olha pra fila E vê Jesus Descontando lá Ele diz Eu não posso te batizar Você é um santo O que eu tenho que te batizar? Eu que tenho que ir a você Você que vem a mim Jesus disse pra ele Importa que eu cumpra Com toda a justiça Querido Se você se convertendo E ainda não batizou Nessa noite Eu digo pra você É tempo de você pensar Duas vezes É hora de você dizer Eu quero me batizar Porque se Jesus Se batizou Eu também preciso Ele era santo Puro Como o cordeiro Que foi chamado Lá no início No êxodo E naquela noite Jesus depois Antes de ir pra cruz Ele senta com os seus discípulos E diz assim Eu desejo a Ele Tanto comer a Páscoa Com vocês Só que na mesa Da Páscoa Tinha tudo Tinha cordeiro Tinha ervas Tinha pães Tinha muitas frutas Mas naquela noite Jesus não mais Pegou o cordeiro Mas Ele pegou o pão E disse Este Era o meu corpo E nada Em favor De vós Ele pegou o seu sangue Não mais o sangue De toro De lode De cordeiro Não passava Em tábuas Não Ele disse Este é o meu sangue Que é derramado Em favor De vós É o sangue Da nova aliança Não mais Crazado em paletes Mas crazado Na tábuas Do meu E do seu coração Você tem o sangue De Jesus Só na sua vida E pra que é o sangue Porque a noite Da morte Vinha a noite E Ele vinha Pra matar os primogênios Quando Ele chegava Na porta Ele tinha o sangue Sabe o que acontecia? Diga-se Ele passava Por cima Isso é a Páscoa Significa Passar por cima Quando o anjo Vinha matar O primogênio Tinha sangue De cordeiro Na porta Não matava Passava por cima Há sangue Sobre a sua vida Quantas vezes O anjo da morte Das coisas erradas Que Ele viu Sobre a sua vida Mas quando chega Ele está Saíram todos Sarados Uma vida E um doente Aproximadamente Dois milhões De pessoas Entraram setenta e cinco Sai agora Dois milhões E agora Eles entram Em crise Sabe por que Ele entra em crise? Eles chegam Em um lugar Só pode dizer Que ele Diga-se Um lugar Chamado Pinharote Pinharote Ele bate em quem? Eles chegam Em um lugar Eles estão caminhando Eles saem De uma forma Espetacular Meagrosa É o que acontece Comigo Com você Deus te liberta De uma forma Tão especial Deus te liberta De uma forma Tão milagrosa Mas aí Nós começamos A caminhar E a gente chega Num lugar Chamado Pinharote O que é que é isso? Pinharote É assim Nunca estive lá Mas eu li sobre isso De um lado Tinha montanha De outro Outra montanha Na frente O mar vermelho Atrás De Faraó Porque Faraó Liberou o povo E depois Se arrependeu E ele vem Com gosto De sangue Na boca E eles estão Ali de frente O mar Montanha Dos lados Faraó Atrás E eles começam A dizer Vamos correr Acabou A crise Está instalada Quando nós estamos Em crise A gente começa A acusar as pessoas Muitas vezes Eles viraram Para Moisés E falaram assim Para Moisés Moisés Quem foi Que nos falou Para você Que a gente Queria sair Do Egito Deixasse a gente Lá Lá tinha Sepulcro Suficiente Para nós Nós vamos Morrer aqui Às vezes Mais Os Egípcios Que vocês Hoje Vem Nunca mais Verão Sabe Que são Egípcios Aquelas pessoas Que escravizaram Eles Que estão Dizendo Hoje Eu vou Encerrar Isso A crise É para Isso Eu vou Cortar O Vínculo Você Não vai Ver Mais Os Egípcios Um dia Eu ganhei Um cachorrinho E esse Cachorrinho Veio E não Vim Lá Da casa A noite Nós colocamos Na caixinha Porque eu tinha Chegado Na caixa A pessoa Deu Na caixa Coloquei Na caixa Ele Passou A noite Todinha Assim E na caixa Ele batia Do lado Ele batia Do outro Ele batia Do lado Ele batia Do outro Quando o dia Estava De conhecendo Aconteceu Algo Eu estava Lá Assim Na área Sabe O que ele Fez De repente Ele levantou As mãozinhas Na pared Da caixa E a caixa Virou Ele saiu Naquela Hora Que ele saiu Só que Deus Falou Para mim Olha só Uma cura Ele passou A noite Toda Ele chama Me Bateu Nas paredes Mas quando Ele levantou A cabeça E bateu As mãozinhas Na altura A caixa Virou Sabe Deus Eu falei Para mim Para você Talvez Você está olhando A montanha Dizendo assim De onde Viverá o seu povo O Egito Está atrás Do lado Tem montanha Tem que pagar A conta Não sei O que eu vou fazer Meu filho Se foi Minha mulher Se foi Talvez Você esteja Vem dizendo Se acabou Deus 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 vai dar um livramento Para você Os textos que você Vem Você nunca mais vai ver E eles estão aclamando E Deus Diz assim Mas Por que esse povo Está com uma nova Mache 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 Para de clamar Talvez Esteja dias E dias Clamando Deus Faz isso Deus Faz aquilo Deus Está dizendo Para você Chega Uma hora De você Arrer a sua Cabeça E começar A marchar Marchar Porque quando Você começa A marchar As águas Vão se abrindo As águas Vão se abrindo E você vai passar Vem chuto Marchar A sala De enfrentamento Nós não gostamos De enfrentamento Nós gostamos De passar a bola Para o outro Mas eu fazendo Para você Nessa noite Não passe a bola E mata no peito E joga Tira E chuta Para o gol Bate E passa a bola Para o outro Deus está dizendo Para você Marche Marche Frente O que é Que está Te causando Terror Nessa noite O qual A crise Que se instalou Na sua vida Deus está Dizendo Para você Enfrente Porque o mar Vai se abrir O Deus Ainda é Deus poderoso Deus ainda Faz milagre Diga assim A crise Vai me arrancar O comodismo Nós estamos No meio Cheio de Trumagem E Deus Fazendo Para você É muito Pequeno Esse É Pequenininho Demais Você Precisa Alçar Muitos Bolos Você Precisa Pular Você Precisa Descer Esse Penhaço Deus Nós Vamos Esborrachar Deus Para ser O meu Fim Deus Está Dizendo Como Águia Eu Estarei Com as Sars Abertas Se Você For Cair Eu Vou Passar Embaixo E Vou Lá Você Novamente Para as Alturas Eu Maquei Três Itens Quatro Itens Mas Se Ele Mesmo Segundo Livro De Samuel Capítulo 24 1 3 Olha Olha Só Este Homem É o Rei Davi Diga Como Ele Diga Rei Davi Ele Está Em nome de Cris Nesse Versículo Segundo Samuel 24 1 3 Diz Diz Assim Diga A ira Do Senhor Tornou Se Acender Contra Israel E Incitou A Davi Quem Incitou Davi Quem Incitou Davi Deus Diga Deus Dizendo Vai Como Era Israel Agora Me Dá Um Texto Por Favor Segundo Livro De Crórica 21 1 Esse Mésimo Texto Só Que Outro Livro Diga Assim A ira Do Senhor Não Não É Esse Não É Esse Segundo Agora Sim Diga Então Satanás Se Levantou Contra Israel Incitou Davi Númeral Númeral O Povo Que Bagulho Você É É É O Seguinte No Livro Do Primeiro Samuel Davi Adivinado Do Seu Renato Quando Ele Era Um Menininho Que Ele Não Tinha Experiência O que Ele Fazia Quando Ele Dizia Você Vem Com Pedras E Pau E Eu Vou Contratir O Nome Senhor Ele Cresceu Um Dia Deus Diz Para Davi Eu Te Dei De Trás Das Bagadas Eu Te Fiz Famoso Eu Te Fiz Grande Eu Te Dei Um Nome Eu Te Coloquei Ideias Sobre O Meu Povo Eu Que Te Fiz Davi E Davi De No Trono Mas Um Dia Ele Levanta E Começa A Fala Assim Eu Quero Que Faça Sucesso Eu Quero Que O Joabe Que Era O Chefe Do Exército Meu Rei Não Faça Isso Não Não Faça Isso Por que Senhor Vai Fazer Isso Não Há Necessidade Mas Aí Quando Você Lê O Livro De Segundo Samuel Diz Que Deus Incitou Davi Quando Você Lê Livro De Crota Diz Que Satanás Incitou Davi Eu Pensei Foi Deus Ou Satanás Porque Tem Gente Que Está Errado Fala Falou Diabo Não É Assim Tem Para Nós Os Gostos Mas Sabe O que Deus Faz Pode Até Ser Satanás Que Se Levanta Você Pode Até Ser Mas Deus Aproveita Aquele Negócio E Gera A cura Em algo Que Está Dentro De Você O Diabo Olha Para Você E Diz Assim Volta A Instruí Ela Vou Acabar Com Ela E Deus Olha Para Você É A Chance De Eu Curar Essa Pessoa Porque O Rei Davi Se Ensoberveceu O Rei Davi Achou Que Era Força Do Braço Merde Que Conseguia Vencer Nas Guerras Que O Exército Tinha 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 Formado Mas Não Era Deus Que Havia Dado Graça A Davi Era Deus Que Perajava Por Davi Era Deus Que Derrubava O Inimigo Para Davi Porque Uma Pedrinha Não Derruba Inimigo Mas O Deus Que Você Serve Derruba Inimigos Dentro De Davi Tinha Um Orgulho Tinha Uma Soberta De Comendia Crise Para Trazer Dura Dentro Do Meu Espírito Dentro Da Minha Naquela Hora Todo Lula Para Davi Vem O Profeta Vem Para Davi Davi Deus Vom Fazer Três Propostas Quais Propostas Ele Dizia Primeira Vai Há Três Anos De Fome Sobre Teu Corpo Segunda Proposta Vai Há Três Mês Do Inimigo Pelejado Para Você E Há Terceira Proposta Ele Falou Qual Três Dias Vai Há Uma Peste Sobre Israel Deus Vai Há Uma Peste Qual Que Você Quer Três Meses Três Anos Ou Três Dias Três Dias Quando Três Dias Davi Ele Diz Eu Quero Cair Nas Mãos Do Senhor Mas Para Isso Acontecer Ele Levou Nove Mês E Vinte Dias Para Cair Em si Tem Pessoas Nós Aprendemos Por Muito Tem Que a Ceia É O Dia De Você Viva E De Verdade Não É A Ceia É O Dia Da Celebração A Ceia É O Dia De Você Evidenciar Aquilo Que Jesus Fez Para Você Na Cruz A Ceia É O Dia De Nós Cantarmos E Alegrarmos Porque Ele Vive E Ele Ressuscitou Dentre Os Mocos Não Mas A Que Para Cá E Fala Se Hoje Eu De Uma Ceia Que Eu Pequei A Semana Passada Tem Nove Mês E Vinte Dias Que Eu De 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 D De De para Deus, porque você escolheu Deus, ele falou, porque Deus é misericórdioso, quando Deus estava atrás, ele estava me matando, ele se levanta, e ele fala assim, Deus, eu peguei, foi eu, essas pessoas não passam de ovelhas, elas não sabem de nada, fui eu que peguei, naquela hora, a praga se para, para naquele momento, quando eu admito diante de Deus, que eu errei, e me arrependo, para naquela hora, porque Deus começa um processo novo na minha, na sua vida, porque eu me quero te dizer nessa noite, você vai levantar no nome do Senhor, no final dessa reunião, e vai vir tomar sede, eu vou terminar, amém? Onde? Para fechar, primeiro livro dos reis, capítulo 17, você pode dizer que eu digo assim, a Cris, a Cris, vai me levando, vai me levando, a viver outros milagres, a viver outros milagres, que tipo de milagre você já experimentou em Deus? Que tipo de experiência que você tem com Deus? Deus pode, às vezes, ter trazido uma crise sobre a sua vida, para que haja algo novo, o profeta Elias está, no período de seca, e ele ouviu Deus dizer assim, Elias, vai para o ribeiro de querite, fica lá, lá no ribeiro, eu vou te mandar, você pode sempre me indicar assim, pão, pão, e carne, e carne, todo dia, o Elias, o profetão, grande, maravilhoso, poderoso de Israel, ficava lá, apagava a rede, e os anjos de a rede, mas se ele fosse, eu queria que ela regia o Brasil, eu não amarete, eu não me deitaria, e ele ficava, quando estava meio dia, vinha um, a Bíblia diz que vinha um corvo, o corvo come tudo, mas o corvo não comia a carne de ele, sabe o que Deus abriu para mim, para você? Aquilo que é para você, ninguém vai comer, o corvo vinha, e chegava assim, e falava a senhora Elias, na minha história, quando falava, senhora Elias, olha o almoço, ele põe assim o seu, seu fraquezinho, pegava aquele negócio, com a danada no meu braço, picante, senhora Elias, eu preciso de pão, qual era o senhora Elias? diz que era uma brasa quentinha, um pão, e ele ia para ele, e entregava aqui, senhora Elias, agora eu quero lá, senhora Elias, vamos ficar aqui no riveiro, do Senhor, mas o corpo adicionado, não busca não, mas ele não pecou, ele busca, isso foi por dias, e dias, e dias, e dias, mas chegou um dia, diga assim, chegou um dia, chegou um dia, que o riveiro secou, você sabe que chega um dia, que o riveiro secou, a água que corria todo dia, não tinha medo mais, e eu medi, medi e meio, o estômago, ele é isso, que o pessoal, sabe como o estômago, você ouviu, ele fica assim, alegre, crente, batizado, com os fritos, santo, medi e quarenta, uma na tarde, o coro, não vem, ele zonou para aquilo, e falou, mas o que aconteceu, o trânsito, está congestionado, aconteceu, as linhas aéreas cruzaram, mas não, era um tempo novo, que Deus queria levar a Elias, dizendo a Elias, essa é uma fase, mas eu tenho uma fase nova, para você, meu filho, aí, Elias, começou a conversar com Deus, falou, não, 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 tem um novo interesse, para você, você vai, para uma nova região, chamada Sareta, lá, vai ter uma viúva, que vai cuidar de você, sério Senhor, sério, pode ir, Elias, foi na época, quando chama lá, a viúva, é a viúva mais pobre, da região, porque as vezes, Deus manda, algumas coisas, para você, que é a bagaceira, mas se você, crer, se você, ouvir a voz de Deus, e isso, vai tornar uma perna, perna firme, mas se isso, que Deus tem para mim, é, mas é desse jeito, é, você vai dar uma comida, você vai ter paciência, você vai lá, você vai buscar Deus, daqui a pouco, vai se dar um jeito a dia, na maternidade, troca os faraóis, troca a imaginária, daqui a pouco, você vai se dar uma cabeça, na bagaceira, e chegou, olha, quem, 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 ele diz para a mulher, ô mulher, você pode me dar um pouquinho d'água, a mulher, 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 quando ela vira as coisas, você diz assim, ei, eu não tenho muita fome, o fome, o fome, o rimeiro, secou, você pode trazer um fome, a mulher, você não tem fome, só tem um pouquinho, em casa, de farinha, de azeite, eu vou fazer um domingo, meu filho e eu, nós vamos comer, e essa é a última refeição, nós vamos comer, ele diz assim, não, eu ouvi a voz de Deus, ele diz para eu ouvir, você vai fazer um bolo, para mim primeiro, depois, você faça para você, seu filho, a mulher, que eu vesti da farinha, vesti do azeite, fez o bolo, levou para o profeta, quando ela entrega para o profeta, alguma coisa diferente, aconteceu lá, a espécie da mulher, aí ele diz, enquanto ela chegou, na sua casa, o azeite, estava muito picando, a farinha, estava aumentando, e até o dia, que houve chuva, só naquela região, nunca parou, de ter azeite, e farinha, na casa daquela mulher, porque o profeta, de Deus, resolveu ouvir a voz, e sair, de onde estava, e ir para um novo lugar, talvez, essa noite dela, está fazendo para você, você precisa, mudar algumas coisas, na sua vida, e você tem temido, você tem dito, como que isso vai acontecer, mas Elias chegou naquela casa, que leva para o quarto, que leva para o quarto, e ele começa a orar, para aquele menino, ele deduzia por cima, bem, três vezes, e perde-se, o avô, volta a vida, esse menino, curta a sorte, quando ele termina, de orar, o menino se espera, ele toma o menino, pelas mãos, desce as escadas, vai na mulher, e diz assim, tem um filho, está vivo, sabe o que aquela mulher, olha para aquele homem, e falou, hoje eu vejo, que você é de fato, não é um homem, é um profeta de Deus, e ali começou, os milagres, da vida de Elias, se ele ficasse, lá no rimeiro, e estava na rede, comendo picanha, e tomando água, no rimeiro, nada disso aconteceria, mas ele ouviu, a voz de Deus, sabe porquê? quando nós estamos, em crise, Deus quer te mudar, de lugar, Deus quer mudar, a sua cabeça, Deus quer mudar, o seu coração, Deus quer trazer, novos milagres, para você, Deus quer que você, experimente, algo novo, na parte dele, eu quero que você, fique de pé, aleluia, há um tempo, que você vai viver, que você vai viver, de uma forma, mas chega um novo tempo, que Deus vai mudar, Deus vai mudar, eu me lembro, uma ocasião, eu não me lembro, precisamente, agora, mas nós estávamos, no período, quando isso foi desempregado, um ano e dois meses, nós morávamos, no setor oeste, na rua 9, edifício, edifício, e nós passamos, por muita necessidade, naquele período, muita, teve um dia, que acabou, todas as coisas de casa, já acabou, o sal da sua casa, quase ninguém acaba, nesse dia, tinha acabado o sal, o Samuelzinho, era um pirra, meu beijo, a noite, foi um casal, na minha casa, ele pôde uma pizza, e uma boca, eu lembro direitinho, eles chegaram, para nos visitar, e colocou uma pizza, e uma boca, por que você está falando, disso, Vicente? Deus me fez lembrar, disso, essa semana, já faz alguns anos, nós comemos, e sobrou o copo, no outro dia, eu tive para a escola, do Unical, na igreja, eu não tinha leite, para colocar no madeira, serviu a Deus, dizem isso, ofertante, serve o Deus, o Senhor, não tinha ganhado, não tinha ganhado, não tinha ganhado, eu cheguei, na escola, e eu coloquei a bolsa, assim, e corta no madeira, vem uma pessoa, pegou a mão madeira, e falou assim, nossa, mas que mãe desnaturada, é essa? coloca, coloca para o menino, se fosse filho, pastocado, ninguém falava, mas não era, mas nasceu, Naquela hora, a lágrima quente, rolou dos meus olhos, mas eu não explodi, nenhuma frase, eu não expliquei assim, é porque nem casa, não tem leite, não, não falei nada, sabe quem foi esse casal? Aquela que estava com a menina, estava no meu palteiro, não casa, e não casa, eles foram na minha casa, é direitinho, eu não falei nada, guardei, e continuei, naquela semana, Deus fez um milagre, na minha vida, mas Deus tem mudado, a nossa sorte, o que eu quero falar para você, talvez você passe um tempo de escassez, de necessidade, mas é só um tempo, é só uma estação, talvez você passe um tempo de tribulação, de angústia, onde as pessoas te olham, te julgam, e você não pode explicar nada, mas vai terminar essa estação, porque uma estação nova de milagres, vai se instalar na sua vida novamente, você vai começar a abençoar as pessoas, você vai começar a liderar sobre as pessoas, porque chega um tempo de mudança, chega um tempo de transformação, oh, Espírito de Deus, eu quero que você feche os seus olhos, esta noite, oh, eu sei que muitas pessoas, tem vivido um tempo de escassez emocionais, escassez familiar, escassez de muitos níveis aqui, mas nessa noite, Deus está dizendo para você, o ribeiro secou, mas eu tenho um tempo novo para você, o anjo da cidade nova para você, milagres novos, que você vai começar a experimentar, nessa noite, Deus vai começar, a desenrolar sobre você, um período novo de milagres, de coisas extraordinárias, que você não está acostumado a experimentar, e eu quero orar, primeiro pelas pessoas, que querem reconciliar com Jesus, nessa noite, e ser silenciado, eu quero reconciliar com Jesus, eu quero tomar posição com Jesus, nessa noite, eu estou fora da presença, de meu Deus, eu me desliguei dele, porque ele nunca desligou de você, mas hoje você precisa, reatar essa aliança, existe alguém aqui, nessa noite, que gostaria de fazer isso? E se tem, eu quero te convidar, vem aqui, vem aqui, eu sei que tem pessoas, aqui nessa noite, que precisam reconciliar com Jesus, você quer reconciliar com Jesus, vem aqui, vem por favor, basta o Lorena, ou correta, eu quero convidar você, que deseja arretar a sua aliança, com Jesus, ou confessar Jesus, que é a primeira vez, no Senhor, é mudar de religião, não, religião lá, das pessoas, mas aquele que vive, reina não, ele dá vida, e vida diferente, você que quer tomar posição, com Deus, receber Jesus como Senhor, e salva-lou, na sua vida, vem aqui, eu estou esperando por você, vem, você que quer dizer, no Senhor, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz, e quero fazer, essa noite, vem, nós vamos orar com você, tem mais alguém, que gostaria de fazer isso, entregar o estilo do coração, Jesus, de fato, dizer assim, eu quero, eu quero empolgar totalmente, eu nunca fiz isso, eu quero fazer isso, finalmente hoje, se você quer fazer isso, vem, vem, nós vamos orar com você, vem, vem, o Espírito, nós vamos fazer, é necessário, fazer isso, é, Jesus, 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 na cruz, na Páscoa, é, em abril, Ele, vem, colocado, na cruz, por você, por mim, para perdurar, o meu, seu, pecado, para te justificar, para te santificar, e nessa noite, eu quero convidar, tem mais alguém, que gostaria de fazer isso, a igreja, pode estender as mãos para cá, nós vamos orar por essas pessoas, Jesus, obrigada, por esse momento, maravilhoso, obrigada, por essas pessoas, obrigada, porque elas estão, Senhor, declarando a ti, como o Senhor, e salvador, reconciliando, posicionando, novamente com o Senhor, Senhor Deus, renova, a fé, dessas pessoas, que nessa noite, o pai, elas possam sentir, a tristeza, o suave, do teu Espírito, tocando o Espírito, delas, movendo, sobre elas, Senhor, algo diferente, acontecem, só na sua vida, espiritual, e paz, para mim, o seu coração, essa fé, traz, comissão de fé, comissão de paz, em nome de Jesus, daquilo que é meu fim, sem retornar, é justo ao cremos, como o meu Senhor, e preparar, Deus, quando eu, orado por essa reunião, tem muitas pessoas, ali, que estão vendo, do mim, as asas cresceram, mas você não teve coragem, de salvar, para um novo tempo, de Deus na sua vida, tem algo, que está te incomodando, há muito tempo, há muito tempo, mas você tem medo, você tem medo, hoje, Deus vai ver para você, salte, essa morada, salte, a barreira desse mundo, tem alguém, desse jeito, não tem medo, de fazer algo, que precisa fazer, mas não tem coragem, tem estado, com muito medo, o que é bom, e sabe o que precisa fazer, tem alguém, que tem esse jeito, eu quero que você, dê um passo a frente, nós, passamos a equipe, para nos julgar, é ser, nós vamos ser, você sabe, que você precisa fazer algo, você sabe, que você chegou, o seu tempo, o Espírito de Deus, está dentro de você, e Ele fala, com você, Deus fala com você, Deus tem falado, com você, mas, alguns limites, algumas barreiras, tem te segurado, mas, hoje, Deus, fazendo para você, não, tenha, medo, não, tenha, medo, chegou a hora, de fazer, o que precisa, ser feito, em nome, de Jesus, que seja, que há, e a flor da sua vida, eu sei, que Deus está fazendo, eu sei, que Deus está, trabalhando, nesta noite, Deus vai, arrancar, esse medo, no seu coração, Deus vai, arrancar, esse terror, que te, aterroriza, que te, tonieta, então, deixa você, alçar mãos, mas, hoje, ele começa, a cortar as ligas, ele começa, a cortar as prisões, ele começa, a tirar os embaraços, e diz para você, é a hora, de alçar mãos, e eu quero, ele vai virar, nessa porta, nós vamos orar, eu quero, que os irmãos, vamos parir a mente, saia, eu não vou ser bem, quem quer orar com alguém, se ele, eu não sou, eu não sou nada, você que pensa, sai do seu lugar, vem cá, escolha a dele, e olha com essa pessoa, profetiza sobre ela, se vai profetizar, se vai liberar a palavra de Deus, homens e mulheres, por favor, vem, vem, sai e me chamar, vem aqui, com amor, profetiza sobre essa pessoa, profetiza, e nós faz, vamos embora, vamos para nós, nós precisamos, pessoas aqui, homens e mulheres, vamos lá, com satinência, e nós, confetava, me preparava, com isso, Deus, Amém. 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 Você está ali com essa mão, não parece? Eu não conheço você, é a primeira vez que você vem aqui. Então, você vê que hoje pra Deus tampar a tua servidura lá. Tá ouvindo? Deus, essa noite, ele traz o livramento da sua mão. Olha lá pra aquele adesivo lá, aquele mural. Consertando as coisas erradas da vida Você está entendendo aquilo não? Você quer consertar? Quer? Deus? Posso ouvir isso? O Espírito Santo Deus já está trabalhando na sua vida Ele sabe O que Ele está fazendo E o que Ele está lá fazendo Não está nada perdido Mas só que o Espírito Santo É sempre uma coisa frustrada Senão a gente não valoriza A gente não entende A gente pensa que a força está em nós Quando nós não conseguimos romper A gente fica frustrado É normal, é assim mesmo Agora coloque a sua confiança no Senhor Não saia daqui Tem coisas que aceitam A nossa vida é igual óleo A gente tenta segurar nas mãos Mas não consegue Não se escapa Só Jesus pode garantir a nossa vitória Amém? Talvez eu não te veja nunca mais Mas sabe uma coisa? Jesus como um pastor Ele abre uma porta E Jesus te convoca Ele chama Para alimentar-nos Dele Ele diz Eu abro uma porta E a ovelha que entra por ela Encontra passagem Encontra o alimento Nessa noite O Senhor te convida Até trás As portas Porque o alimento não sofre Eu quero alguns jovens aqui Eu quero cinco, seis jovens aqui Cadê os jovens da igreja? Eu quero cinco, seis jovens aqui Cadê o nome desse menino? Vem cá Vocês acreditam que Deus vinda ou não? Hã? Vocês creem? Vem cá Vem cá Irmãos Escuta aqui Escuta, preste atenção Para você saber que Deus está nesse lugar Sabe o que esse rapaz tem na cabeça? Uma bala alojada Na perna Entrou na cabeça e atravessou Deus não está errado não, né irmão? Tem muita gente aqui, ó Escuta Precisa arrumar a vida hoje Eu quero que você venha aqui na frente Hoje é noite de conselho Vem Pode vir Pode sair daí Quem precisa arrumar a vida E consertar Vem logo Rápido Arruma a vida hoje Vem 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 consertar a sua vida hoje, hein? Olha lá, ó Consertando as coisas erradas da vida Se continuar desse jeito No céu você não vai Ficar um ar aqui hoje Estou esperando você vir Tem hora que Deus precisa revelar algumas coisas Para os outros Entenderam Eu não conheço esse monstro, tá? Ele tem uma bala O que será que é o problema? Será que é a bala de embasca? Ou já tentaram alguma coisa com ele? Contra ele O que você acha? Por que você acha que ele está aqui hoje? Porque esse demônio vai embora Esse demônio do Exu Caveira Esse espírito de morte vai embora hoje Já tá lá Deus não for do que é tarde Você não vai mais abrir, Satanás Não Não vai Você está desautorizado Vem falar assim Canta na machéia Espírito de morte Vai Agora Vai Espírito de terra na rua Fecha em cadeira Eu te dou a rosa agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Canta na maia Agora Eu te mostro agora Em nome de Jesus Já querendo Já querendo Eu te dou a rosa 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 Amém. Amém. Aleluia. Se você entender o que está acontecendo aqui nesta noite, você vai viver e você vai ajudar a outros. Isso é muito sério. Eu quero ser um profeta da sua vida nesta noite, para declarar que você vai ajudar a muitos, que o Espírito Santo de Deus vai te levantar nesta terra para você ser um agente pura, um agente de milagre. Eu profetizo isso sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, no meu canto, no meu canto, em nome de Jesus. Amém. 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 A obra de Deus nessa terra Ela está nas suas mãos, sabia? Está nas nossas mãos Está nas nossas mãos Mas tem coisas que estão Nos distraindo Tem coisas que estão roubando Nosso tempo por dentro E não deixa a gente ser o profeta Que nós precisamos ser E um montão de pessoas estão dando fim Nas suas vidas Um montão de pessoas estão se suicidando Estão morrendo Porque nós não tomamos a nossa posição de profeta Nós só estamos preocupados Em ter as coisas desse mundo Você pode ter Mas escute o que eu vou dizer para você Você não vai levar nada As pessoas vão sim Para o Senhor Está chegando o tempo Está chegando o tempo Está chegando o tempo Que Deus vai levantar Uma nova geração de profetas E muitas vezes vai dizer Através da sua dificuldade Das suas crises Dos seus problemas Que Deus vai te levantar Agora nós precisamos entender Nós precisamos entender O que Deus Quer de mim De você Porque Deus não sustenta o sol Deus não sustenta A natureza Simplesmente Para o nada É para o propósito Para o design Para a direção Nós não podemos Todos fiz de vez Só ficar tomado Sério Nós precisamos Ter a gente De cura E de milagres Você é essa pessoa Não importa De onde você vem Quem for Dos seus pais Não importa O Espírito Santo Está convocado Uma nova geração Eu quero dizer De antes Irmão Aqui Não adianta Correr Se você fazer Uma sepultura Cavar E entrar dentro Deus vai estar lá E vai falar Sai daqui Sai daqui agora Porque os planos Do Senhor Nunca Foram E nem serão Sustentados Se tiver De mandar Uma luta Uma prova Para você sair Da sua zona De propósito Deus vai mandar Deus vai mandar Para cumprir O propósito De Deus Nesse momento Que seja Queridos Nós precisamos Estar dentro Porque senão Nós nos tornamos Religiosos Religiosos Nós Não Jesus Não moveu Para nos dar Uma religião Não Jesus Moveu Para nos salvar Salvação E neste momento O que está escrito Aqui em João No capítulo 6 Diz assim Isso aqui é um sentido Para que ninguém Deixe de cear Para que você Entenda O valor Da ceia O pecado Que você comete A transgressão Que você comete Não pode Se tornar Maior Um obstáculo Que te impeça De você cear Porque se você Porque se você A carne Que eu darei Que eu darei Pela vida Do mundo Jesus Diz Quem não come Do meu corpo Quem não bebe Do meu sangue Não tem vida Em si mesmo Em si mesmo As pessoas As pessoas As pessoas Que não sejam As pessoas Que não tomam Caso Não come Do pão Você Vai ter Uma vida Fracassada Vai ter Porque Jesus Diz Se você não come Se você não bebe Você não tem vida Em si mesmo E muitas vezes Poucas coisas Nos deixam De tomar Ceia Talvez Tem pessoas Aqui Que tem seis meses Um ano Dois anos Que não Converse Eu te pergunto Porquê É mais fácil Ficar esse tempo Todos Se com A ceia Do que se arrepender Do nosso Decado E pedir Perdão Ao Senhor Só que Se eu Não peço Perdão E eu Não confesso Gera uma barreira Gera uma Acusação Gera uma dificuldade E aí eu Enfraquecendo A minha fé Vai enfraquecendo Daqui a pouco Eu estou desanimado Na igreja Eu estou desanimado De ler a Bíblia De orar Isso é a Bíblia Que você precisa ter Em Jesus Para que essas coisas Não falte Nem na sua E nem na minha Tem pessoas aqui Irmãos Que estão Enfrancados Estão Enfrancados Eu pergunto Para você Como que isso vai ser Vai se arrumar Quando você comer E quando você Beber de Jesus A resposta Para a sua crise A resposta Para a sua dificuldade Só tem uma Jesus De Nazaré Ele é o mundo E nesse momento Eu quero fazer Um abraço Se você Pecou Se você Não tem tomado Ceia Eu não sei Por qual motivo Não tem Nada Que após Você se arrepender Confessar Pode prevalecer Mais sobre a sua vida Você está Pecando Dez anos Mas se você Falar Senhor Eu confesso Eu me arrependo E deixo Você é perdoado Agora Você é perdoado Onde? Nesse dado momento Eu quero que você Baixe a sua cabeça Agora Em nome de Jesus Existe um caminho Para todas as coisas Jesus é esse caminho Se você Pecou Confessa Se você Está arrependido Diga Que está arrependido Senhor Em nome de Jesus Tu és O nosso sustento Tu és O nosso Bom vivo Senhor Que desceu Do céu E o Senhor Está conosco Senhor Nós precisamos De Ti Senhor Porque não há Vida em nós Mesmos Espírito Santo De Deus Que o Senhor Gere em nós Gere em nós Quebrantamento Pai Gere em nós Cura Gere em nós Arrependimento Para que nós Não deixamos Senhor De cumprir A Tua Palavra E também De desfrutar De todas as Tuas promessas Em nome de Jesus Amém Você pode dar Um aplauso Ao Senhor Aleluia Glória a Deus Queridos Nesse momento Da nossa Seia Nós Eu e o Senhor A gente Conversa Muito Sobre Questões Das pessoas Terem necessidade De cumprir Aquilo Que Jesus Ensina Uma das coisas Que a gente Tem conversado Muito É Essa Intimação Esse estilo Das pessoas Você não tem noção Do prejuízo Que você tem Você não tem noção Porque você Deixa de cumprir O mandamento Do Senhor E todas as vezes Que nós deixamos De cumprir O mandamento Nós estamos No que pode ser Então nesse momento Nós oramos juntos Nós queremos Convidar vocês Nós temos a lista De lado esquerdo Eu quero pedir os irmãos Que pegarem Do lado esquerdo Vê se você consegue O nosso espaço É o que nós temos Então nós temos Que nos adaptar Tem ali na lateral esquerda E aqui na lateral direita Também É O cálice E o pão Você pode pegar Os irmãos que estão aí Já pegam ali E os irmãos que estão aqui Caso você queira Vem aqui Você pode pegar Você que pega aqui Tá Você tenta Voltar por aqui Não sei O que você vai fazer Dá uma Organizada Talvez você possa Vê Pelo menos Você aflera Que eu quero Que todos participam Tranquilamente Sem correria Sem problema Porque esse É o momento Maravilhoso Para nossas pessoas Amém E quando o ministério De louvor Vai adorar O Senhor Eu quero Que você saia Do seu lugar Pega o seu foco Pega o seu carro Eu quero pedir Eu quero pedir As pastoras Os obreiros Pega o carro Pega o foco Fica aqui na frente Para facilitar Está bem Aqui do outro lado Pode ficar aqui Fica aqui Isso Dá um intervalo Um com caros E outro com pão Se você deseja Batizar Depois você Procura o pastor Devalir Que ele vai estar Marcando com você Amém Pode sair do seu lugar Vem pegar o cálice Vem pegar o pão Amém 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 Maior que os reinos E os povos seus E as maravilhas Que o mundo já partiu Maior que o ouro Saúde e poder Não há como um bom para dizer A luz tem dor Sabendo o que eu fiz E reclamar Mesmo sofrer o soco grande dor Viver para morrer Sim, não parou É só em mim E me amou A luz tem dor Sabendo o que eu fiz Se engano vai Mesmo sofrer o soco grande dor Viver para morrer Sim, não parou É só em mim Minha amor É só em mim 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 Talvez você É só em mim 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 Irmãos Ouça o que está escrito aqui O que a palavra do Senhor diz? Porque eu recebi do Senhor Porque também lhes ensinei Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças, o partiu e disse Tomai e comei Isto é o meu corpo, que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Você pode comer o pão? Semelhantemente também Também depois de ser hábito Tomou o cálice, dizendo Este cálice é o novo testamento do meu sangue Fazer isto todas as vezes que bebemos em memória de mim Você tem liberdade para adorar o teu Salvador Você tem liberdade para você adorar o teu Senhor nesta noite Você está na casa do seu Deus Você está na casa do seu Pai Você tem total e completa liberdade Para exaltar o teu Salvador Porque Ele está aqui nesta noite Ele toca na sua vida Ele te levanta Ele te sustenta Ele te cura Ele te honra nesta noite Ele te cura Sabendo o que era o fim Sem reclamar Eu estou sofrendo só com grande dor Se você quiser se ajoelhar para orar, se você quiser esse momento, você está junto com a sua família. Reúne aí com a sua família, coloque o seu propósito, coloque o seu propósito diante de Deus. Ora junto com a sua casa, peça Deus que Deus te abençoe. Se você quiser se ajoelhar para orar, se você quiser se ajoelhar para orar, se você quiser se ajoelhar para orar. Se você quiser se ajoelhar para orar, se você quiser se ajoelhar para orar. 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 Vamos continuar nesta noite, fazendo aquilo que o Senhor deixou ordenado para mim e para você. Quero ler o texto da palavra do Senhor. Enquanto isso, você vai separando aí o seu dito, a sua oferta, a sua oferta especial de premissa. Nós lembramos a igreja, toda a nossa sorte feia, o primeiro dia em cada mês, eu e você, para trazermos uma oferta especial para o Senhor. Esse texto está lá em Gênesis, eu conheço, você também, às vezes conhece mais. Diz-se em Gênesis 14, a partir do versículo 17, voltando a Abraão da vitória sobre ele. E sobre os reis que a ele se ajoelharam, o rei de Sodoma foi o seu escombro, no vale de Sabé, que só é o vale do rei. Então, o rei de Salém, que seria mesmo em Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o pão e o vinho, e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, que é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, quem entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dito de tudo. Aleluia. Quando eu e você, quando nós pensamos em trazer uma oferta especial, Quando nós, lançamos uma semente, nesta terra verde, que é a casa do Senhor, Às vezes, nós não entendemos a maneira como esta semente é germinada, como ela acontece. O evangelho de Márcio, no capítulo 9, do 26 e 27, Lá nos dá, exatamente o que acontece, fala que a semente é lançada, Esta semente germina, Depois, esta planta cresce, E dela, vem novas sementes. E esse processo acontece dia e noite. Eu não sei como ele acontece, Mas Deus sabe que isso acontece. Nós vemos também, lá em 2 Samuel 5, 4, Fala que Davi foi ungido rei de Israel, Ele tinha entre 15 e 18 anos. Só que quando ele assumiu o reinado, Ele tinha 30 anos de idade. E o Davi, ele apagou, funcionadamente, 15 anos. Eu cumpri a promessa de Deus, que eu não me lembro. O que é que esse texto tem a ver com uma oferta, Uma semente lançada, Um dia que eu trago na casa do Senhor? É porque essa semente, Eu não lanço ela hoje na terra, E ela nasce hoje, Ela germina hoje, Nasce hoje, Cresce hoje, Começa a frutificar a nossa semente, Ela todo o tempo. Por isso que eu coloco um toro, Ele planta, Todos os anos, Então, o que eu coloco, O que eu coloco? Porque se ele planta em 2017, Ele pode, Talvez em 2017, Ele vai ter que se passar a brinha, Ele vai colher no mesmo ano, Se vai ter que ter que se passar a brinha, Mas se ele deixar de plantar um ano, Ele deixa de colher, Também no mesmo tempo. Eu e você não podemos deixar, De trazer a nossa semente, E lançar a brinha, Eu e você não devemos, Não podemos deixar, De ofertar na casa do Senhor, Não podemos deixar, De entregar o nosso dízimo, Na casa do Senhor, Porque as vezes, Isso é uma coisa até repetitiva, Mas tudo que nós temos, É fruto da sua oferta, E do seu dízimo, E o pastor Luiz, Então, exemplo nosso, Na casa, 2018, Concertando as coisas erradas, Na sua vida, Eu quero colocar para você, Abril de 2018, Pode ser o momento, De também, Começar, Concertar as coisas erradas, Na sua vida, Se você, De repente, Não entende, Não entende, O papel meu e seu, Que representa para mim, Para você, Trazer o nosso dízimo, Trazer a nossa oferta, Na casa do Senhor, Que nós possamos, Concertar, O que está errado, Nas nossas vidas, Para que nós possamos, Receber, As promessas do Senhor, Amém? Eu convido você, Nesta noite, Na sua de pé, A pegar o seu dízimo, A pegar, A sua oferta, Se você quiser, Utilizar a marca de cartão, Naquilo de teatro, Vem, Para que o turismo, Você sai do seu lugar, Sai com alegria, Sai com convicção, Que Deus é, Na sua vida, Vem, Se tu és com tua luz, Ele pode é pra sempre, Se tu és com tua luz, Ele pode é pra sempre, Todos os povos te exaltarão, De geração, De geração, Te adorarei, Aleluia, Aleluia, Te adorarei, Te adorarei, Te adorarei, Aleluia, Aleluia, Te adorarei, Te adorarei, Deus é bom, Se tu és com tua luz, Ele pode é pra sempre, Senhor, tu és com tua luz, Ele pode é pra sempre, Ele pode é pra sempre, Amém, Todos os povos te exaltarão, De geração, De geração, Te adorarei, Aleluia, Aleluia, Te adorarei, Tudo que é, Te adorarei, Aleluia, Aleluia, Te adorarei, Tudo que é, Deus é bom, Aleluia, 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 vamos te orar, pelo seu dízimo, pela sua fé, você que não pegou ainda o nosso, aterrino, protegido pelo sangue de Jesus, a mensagem do lar, juntamente com os nossos filhos, tem, pra você não ter sido desse você que é membro dessa igreja não preenche alguma ficha de membresia por gentileza procura a cara procura a cara ali a cara pra você preencher a sua ficha, amém? Senhor, nós queremos te louvar, obrigado Deus por cada semente cada oferta de proviscia, cada dízimo entregue na tua casa, nesta noite nós queremos, Pai declarar sobre a vida dos teus filhos, a prosperidade do Senhor o cumprimento das tuas promessas, na vida daquele que não tinha pra alternar, que o Senhor bem abençoado, bem multificado no nome de Jesus amém o senhor está alegre hoje, irmão nós vamos ter a apresentação das crianças, nós pedimos vocês, por favor alguns que não, que eles ensaiaram dias pra apresentar hoje, nós vamos fazer isso, eles vão descer, mas enquanto isso eu quero convidar aqui o pastor Levi a Maiara com a Sofia Lys, o pastor Josué a pastora Lívia brasileira, por favor e a Mariela vem toda a família aqui, por gentileza nós vamos apresentar a Sofia Lys, nesta noite ao Senhor pastor Josué, vem aqui pastor pastora Lívia acompanha seu dízimo aqui, por gentileza só lembrando, quarta-feira às 14h30, a reunião de mulheres sua oração tem sido uma bênção muitas mulheres tem vindo tem sido maravilhoso amém a família pode subir aqui por gentileza Maiara Sofia Lys pastor Josué pastora Lívia o João também, né porque senão vai dar oito mais um dia o João é o velhinho de Cristo nós queremos apresentar Sofia Lys o pai o pai é o pastor profeta de Deus a mãe é uma teclatista maravilhosa que serve esse ministério e o vôzinho aqui, irmão é pastor não é? não tem certeza fiel aos pastores o pastor não passa por uma prova mas Deus também dá descendência né, mas Deus é a sua esposa é é muito importante, irmão a apresentação de nossos filhos Jesus foi apresentado por um homem chamado Simeão depois ele exerceu o seu ministério quando nós recebemos as crianças a nossa oração é que os pais venham ensinar os filhos no caminho do Senhor esses dias eu ouvi um pastor de muito enorme dizer que não é Deus que dá os filhos esquisito isso, né porque a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor e Deus confiou esta força linda a vocês e cabe a vocês excluída no caminho de Deus porque a geração onde estivemos ali a bebê a filhinha do pastor Caio que nasceu cadê o pastor Caio? está linda vamos dar um aplauso amém que a pastora Caio se devemos assistir Deus abençoe pastor Deus abençoe e eu estava vendo ali tinha mais ou menos seis a oito crianças eu estava pensando quantas aquelas crianças foram excluídas no caminho da palavra de Deus a geração delas serão muito melhores e hoje nós estamos aqui eu louvo a Deus pela vida de vocês mas eu quero conseguir essa honra porque o povo o povo vai orar abençoando essa meta eu gosto aqui que vocês se colocassem no pé amém estenda suas mãos para cá pastor Caio faz essa oração por favor adiçando um bem-vindo maravilhoso de Deus nós te agradecemos meu pai querido eu estou sentindo essa criança que o Senhor trouxe a este mundo eu venho a conhecer aos pais Levi Paiá para que eles possam se excluir essa criança no meu caminho santo pai ó Deus derrama a tua graça a tua bondade a tua misericórdia sobre essa família meu pai querido com essa criança pai querida essa forte sadia pai sabe da palavra meu pai nesse caminho santo meu pai derrama a tua bênção para te solicitar sobre essa família pai livre de todo mal de toda a enfermidade minha pai querida essa criança que a pessoa sadia meu pai querida em nome meu pai do Pelo e do Espírito Santo amém irmãos levantando a bebê amanhã não chega a dar não chega a cair ai meu filho ai meu filho nós vamos ter a apresentação dos nossos filhos podem trazer as crianças as crianças podem vir podem vir por favor enquanto as crianças se organizam irmãos nós tivemos um culto aqui na última quinta-feira de busca do Espírito Santo poderosa quem esteve aqui quinta-feira olha ai quantas pessoas irmãos do céu o fogo desceu aqui e o negócio foi profundo então ouça toda a última quinta-feira do mês nós temos esse culto a busca do Espírito Santo é nas primeiras quinta-feiras as três primeiras quinta-feiras nós estaremos estudando agora o novo livro da Bíblia o livro de provérbios o livro da sabedoria então eu quero convidar você a estar aqui na quinta-feira às vinte horas e também acontecerá na segunda na terça na quarta na sexta os nossos pequenos grupos a nossa cidade está cheia desses pequenos grupos nos grupos nós vamos estar editando estudando passando para os líderes um esqueleto sobre o que é família então você que estiver visitando o grupo você vai ouvir sobre família e aqui na quinta-feira à noite nós vamos estar estudando o livro de provérbios amém mas quanta criança cadê os pais dessas crianças dançam na mão a Gabriela e a sua equipe tem feito um trabalho maravilhoso no Ministério Infantil os pais ficam à vontade para tirar foto para tirar tá bom pode vir aqui fique à vontade você sabe que ela é ela é bem contada eu tinha pintura tava com uma delas assim e aí entregava pra ela de novo mas só que nem era do alto só tem uma delas cruz e ele não saiu do alto e aí sabe o que aconteceu? a cruz não foi o fim a cruz não é o fim ele aconteceu a cruz ele aconteceu a morte Jesus 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 não é tão vivo é tão vivo é por isso que eu tô comendo uma casa He bravo o EU a cruz não se lembra oi eu vou ?" a cruz está a cruz eu sur eu oi eu eu oi a cruz Amém. 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 com 10 livros de 50 reais nós temos livros na faixa de 15 reais e na faixa de 20 reais não são livros que te trazem conhecimento que te trazem uma palavra ou um ensinamento que você pode aproveitar a sua vida eu gostaria também de pedir aos irmãos que estudem leiam o livro de 1º capítulo que fala sobre a sabedoria que eu estarei estudando na quinta-feira você venha e não perca nós tivemos um público maravilhoso na quinta-feira passada e a quinta-feira que vem será melhor ainda nós estaremos diante do Senhor para aprender a falar com Deus gostaria de você baixar a sua cabeça nós vamos orar mais uma vez o sol nós estamos servindo as irmãs que eu paguei hoje então se você tiver comprar alguma coisa para levar para a sua casa faça a viajou tem um propósito e uma finalidade a encanação eu gostaria que você baixe a sua cabeça hoje foi ministrado sobre a sua vida sobre o tempo de juízo sobre o tempo de aflição sobre o tempo de acústia e foi ensinado a você que este tempo é um tempo para que Deus possa mudar o seu patamar para que Deus possa trazer novas situações na sua vida para que Deus possa trazer um novo ouvir sobre a sua vida então creia nisso a cada dia creia nisso durante a semana não deixe que essa palavra se perca ouvindo não deixe que essa palavra se perca diante da primeira situação diante do primeiro problema diante da primeira coisa que você sofreu nesta semana segure firme essa palavra para que ela possa fazer uma diferença no seu coração eu sempre oro aqui para que a palavra seja para que a palavra gere vida para que a palavra gere transformação na sua vida e ela veio aqui ela esteve aqui falando a pastora eu justamente para isso para que ela gerasse essa transformação no seu coração eu gostaria que você abaixasse a cabeça nós vamos orar pai, muito obrigado pela tua graça pela tua bênção Deus obrigado Deus filho por estarmos aqui para te louvar para te bem dizer Deus filho obrigado porque o senhor traz uma palavra Deus que vem de encontro a nossa necessidade e vem de encontro a Deus aquilo que nós precisamos Senhor pai, em nome de Jesus eu te peço que este mesmo Espírito ministre a oração de cada um ó pai no decorrer de hoje nesta noite nesta semana que está chegando ó pai que essa palavra não se perca o vento mas que ela possa gerar o fruto necessário aquilo que ela foi pregada aquilo que ela foi ministrada sobre as nossas vidas e que agora o amor de Deus pai a graça eterna ao Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um hoje amanhã e para todos sempre e aqueles que concordam e creem que Jesus Cristo ressuscitou nos vossos para nos salvar dizem aleluia vai para sua casa em nome de Jesus que o Senhor possa te abençoar